Olha gente, o TBC Shop gosta de trazer novidade pra você. Eu vou falar com ela agora, com a Fabiana, que tá trazendo aqui pro Kadima Shopping uma loja maravilhosa, que é a Dream Fashion Plus Size. Uma loja que é top. Tudo de bom pra você, que gosta de tamanhos e precisa de tamanhos especiais. Não é, Fabiana? Isso mesmo. Nós estamos aqui no Kadima Shopping, no primeiro piso, e trabalhamos aqui do 44 ao 44 ao 60. E eu separei alguns looks aqui pra estar mostrando pro pessoal, pra mulherada aí, as novidades que chegaram na loja. Vamos mostrar então? Vamos, vamos sim. Então, nós estamos aqui com uma saia, que tá super agora em alta, olha. Ela é de couro, né? Um couro sintético. Tem esses detalhezinhos aqui também, que são, assim, muito lindos. Chave, né? Tem também, a gente pode estar casando também com uma blusinha assim, olha, que é uma gracinha também, que ela fica com o ombrinho de fora, e é uma viscose super leve, super confortável, e é um dos modelos, sim, um dos modelos que nós temos aqui. Olha só que maravilha, já chegou aqui na Dream Fashion Plus Size também, a moda outono e inverno. E o jeans não pode ficar de fora, né, Fabiana? Não pode. Nós temos aqui a calça jeans, Destroyer, que tem esses rasgadinhos assim, olha, que tá super em alta e, assim, tá moderníssimo. Tem bastante elastano também, super confortável. E essa jaqueta bomber também, que é outra peça que está agora em alta também. Ela é toda floral, muito bonitinha, com esse fundo preto também, que é muito bonito. E compõe um look com jeans que fica moderníssimo. Olha o que é legal aqui na Dream Fashion Plus Size também, que você tem também agora a parte de acessórios, né, Fabiana? Isso, nós temos bolsas, carteiras, meia calça também Plus Size também, aquela meia calça que vai te vestir, vai ficar legal, também tem aqui na Dream Fashion. Vem cachecóis ali. Também tem, agora pro friozinho, pra você ficar quentinho e com estilo também nós temos. Agora, essa composição aqui, esse look maravilhoso. Então, o pretinho não pode ficar de fora, né, nós temos um look pretinho, que não é nada básico, que é a calça, que tem também um pouquinho de rasgadinho de Destroyer aqui também. E aí você pode jogar com esse camisão, que fica muito arrumadinho, olha, né, e não fica aquele preto, preto, look todo preto, tem uns detalhes de cor também pra ficar legal. E você pode compor com uma bolsa, uma linda bolsa, que tem o fundo preto, com detalhe prateado também, que, ó, fica muito chique. Maravilha, e são dicas de moda pra você aqui na Dream Fashion Plus Size, que fica no Kadima Shopping, no primeiro piso, Loja 7, é só você entrar. E também tem no Facebook. Isso, nós temos lançado, assim, várias fotos também de looks, ideias, no nosso Facebook, que é o Dream Fashion Modas, né, que você pode estar acessando lá no nosso Facebook e fazendo parte lá dos nossos amigos lá. Tá aí o público plus size, já tem o endereço certo pras suas compras, que é aqui na Dream Fashion Plus Size, que é no Kadima Shopping, primeiro piso, Loja 7. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho